e é galerinha como o pescador nunca desiste né pega ou não pega pega um ou pega dois ele vem né aí tem um socorro lá tentando pegar um peixinho e nós também vamos tentar pegar um peixinho ah agora tá que dia não é perder ele por aqui sim né o tanque baixou galera não é perder ele perde aquele toque ali né e a água tava aqui sim olha vocês aí tem que tá baixo mas nós vamos bater uma esquina artificial que o pastor mais ficou para trás ali ele vai dar experimentada perto daquela tá boa ali e nós vamos aqui agora dá um fazer uns arremessos aqui ao contrário aqui do vento porque aqui tá o ideal para jogar para cá o vento para trás mas nós vamos experimentar daqui depois olha lá o movimento deles lá do outro lado lá o filho eu acho que eu vou rodear vou pular de lá todos nós vamos lá Tchau, tchau. Hum, pegou, hein? Hum, essa daqui quis pegar a boca inteira dela. Essa aí ia estar com fome, né? Essa daqui estava com fome. Top, hein, meu pi? Demais? Ai, do céu. Mãe, essa daqui já pode levar. Dá um frito, como se diz, para a tomada. Cadê o alicatinho? Olha o rabetão, olha. Seu vô está subindo para a ceba lá, Pai, sua mãe. Calma aí, sua avó. E aí, a vinha. Ih, o Pastor Mar, essa aqui está pegando, rapaz. O Pastor Mar sumiu, gente. Galera, o trem, a bicha charutou a bicha aqui inteira. E aí, pegou bem. O helicota. Mesmo aqui. Olha aí, galera, que top. Mostra lá. Top, top, top. Cuidado, hein? Não, para baixo. Não, mostra. Aí, olha. Vamos lá, vamos pegar mais, vamos pegar mais. 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 A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Sua mãe já encomendou, pois ela não vai saltar nenhuma Uma trairinha frita é top demais, né? A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É? Olha aqui a lepa que eu peguei Olha o tamanho dessa traíra, galera Olha o tamanho dessa bicha Olha aí, galerinha Que top Olha aí o tamanho Bonita, né? Só o tesourinho Solta ela, pastor Pastor Mar Solta ela Hã? Como é que é? Menino Olha aqui que lepa Bruta, 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 bruta Mas ela é bonita demais, moço Galerinha Vou tirar ela aqui Que o pastor Mar Já passou a ordem ali É pra levar Deixa eu te soltar ela aqui Aê, galerinha Chegamos aqui no rancho A galera não chegou ainda não, né Pastor Mar? Ah, ele tá achando bom por lá É, o gofilho tá Quentando a água aqui Pra nós tomar um banho Enquanto ele chega, né E aí eu vou pegar E vou dar uma limpada Nos peixes aqui Olha o tucunarezão Que o pastor Mar Pegou aqui, ó Bitelão As traironas também Muito bruto Olha o tamanho Dessa traíra O tucunaré é bruto Mas a traíra Tá quase o tamanho dele, ó Olha o tamanzão Dessa bicha Quase maior Eu também acho, viu meu filho Não, o tucunaré Ainda é bem maior Bem maior Bitelão, bitelão, bitelão Galerinha Então vou fazer uma limpeza Nesses peixes aqui Pra gente já Dar uma organizada aqui Pra ver se a gente vai Dar uma pescadinha mais tarde Porque esse aqui é um tapa, né pastor O fritinho desse aqui é Dois, toque cuidado, meu filho Esse tempo de seca Não põe um fogo muito alto não Porque se der um redimunho aqui Não enrola Né pastor Mar Aquilo ali Aquilo ali Cada um pega uma no queixo Vou embora Só o tesourinho Então nós vamos dar uma organizada aqui, galera Olha os ribeirinhos chegando lá Quer aquilo Olha que estourada feia aquela Ele tá meio grilado com vocês Mais um Ó Não, ele deu uma estourada feia demais agora Na hora que você estava aí Ele deu uma estourada feia Então bora lá, né galerinha Pra mais uma pescadinha noturna A neguinha já tá ali também Dando um trato Yasmin, como é que é o negócio aí? Pegar peixe, fazer o que? Não O que você falou? Vou fazer O que você falou? Pegar o peixe Não, não, tá Foi ele dentro do peixe Que aqui tá Ah, então tá Ih, pastor Mário Pastor Mário, olha o que você tá fazendo Com esses meninos, pastor Mário Então nós vamos pegar Vai pegar descendo hoje, né galera Então vamos lá Vamos pôr aqui no 14 aqui Deixa eu ligar o envenenado aqui Deixa eu ligar o envenenado aqui Transcrição e Legendas Pedro Negri